João Magno tá na área, o grandalhão de cabeça! GOOOOOOOL! Do Goiás! Travantão, João Magno! Olha como ele se antecipa, mete a cabeça na bola, impede o marcador de subir, cruzamento é do Sander. João Magno de cabeça fora do alcance do goleiro. Esse grafismo tá sendo feito pelos técnicos que estão na sala do VAR, e o árbitro tá confirmando o gol do Goiás, o gol do João Magno aos 27 minutos.